Três pontos da reflexologia que trazem alívio rápido e são tranquilizantes. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui, Dr. Anderson, do canal Visualística. Eu espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar, e o melhor, pessoal, eu vou te mostrar a prática. Vou te mostrar a massagem acontecendo, para que você possa conhecer esses três pontos que trazem alívio rápido para várias questões e também são extremamente tranquilizantes para a nossa mente. Esse tipo de conteúdo é interessante para você? Se é, deixa aqui nos comentários se esses vídeos estão te ajudando, estão repercutindo, de alguma forma, na sua qualidade de vida. Isso é muito importante para mim, saber a sua opinião. Então, deixa aqui nos comentários. E agora, acompanha, pessoal, os três pontos que eu vou utilizar. Eu já recomendo, para pessoas leigas, trabalhem um minuto por ponto e façam esse protocolo três vezes por semana para que você colhe os melhores resultados. Faz um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Ok? Três vezes por semana você vai ter bons resultados. E para aqueles, é claro, que querem se profissionalizar, querem se aprofundar, querem aprender um método que é honesto, que entrega realmente tudo aquilo que promete, o link do nosso curso está aqui na descrição. Agora acompanha o passo a passo. E agora, vamos lá. 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 E agora, vamos lá.